Mala sem alça Volume 12 Mais uma vez estou aqui pedindo pra me perdoar Errei em colocar outra pessoa em seu lugar Desculpe minha decisão, meu coração partido quer voltar Doeu quando você jogou o meu nome no chão Quando peguei você com outro alguém no meu colchão Agora arrependido vem pedindo pra voltar Meu coração bandido tá querendo perdoar Vai, me dá mais uma chance Vai, prometo eu não erro Mas se me quiser vou te fazer feliz Sim, eu te dou uma chance a mais Prometo a quem vai ser capaz de ser fiel E me fazer feliz Sou seu pra sempre E eu sou sua pra sempre Mais uma vez estou aqui pedindo pra me perdoar Errei em colocar outra pessoa em seu lugar Desculpe minha decisão, meu coração partido quer voltar Doeu quando você jogou o meu nome no chão Quando peguei você com outro alguém no meu colchão Agora arrependido vem pedindo pra voltar Meu coração bandido tá querendo perdoar Vai, me dá mais uma chance Vai, me dá mais uma chance Vai, prometo eu não erro E me dá mais uma chance Vai, me dá mais uma chance E vai, me dá mais uma chance Vai, prometo eu não erro Mas se me quiser vou te fazer feliz Vou te fazer feliz Sim, eu te dou uma chance a mais Prometo que vai ser capaz de ser fiel e me fazer feliz Sou seu pra sempre E eu sou sua pra sempre E eu sou sua pra sempre